Nessa continuação da gameplay do jogo The Sims, você vai ampliar o seu vocabulário em inglês com frases simples, de forma prática e gratuita. Para você enriquecer o seu vocabulário em inglês, basta acompanhar essa gameplay de The Sims com idiomas simultâneos até o final. What's up? Jessica aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Sena English, onde você aprende inglês de graça, na prática. E com algo que você ama, os games. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para continuar subindo o nível do seu inglês com os próximos vídeos. Se você perdeu os vídeos anteriores, vou deixar a playlist de The Sims completa aqui no card e também na descrição dessa gameplay. Let's see. E-mail. Correio. Claimed. Reivindicado. Stephanie Robinson. She's alright. She's so fine. Let's see the other person. Lady Kate. Another person. She's totally fine as well. Hey, buddy. Are you crazy? Are you talking to the drone? Let's go to the park here. New houses available. There are new houses in the Architect Home Store. Tap on the empty lot and select Architect Homes. Check out these unique and creative homes now. Aqui existem novas casas disponíveis. Algum outro vídeo antes desse, nós já vimos essa parte e que tem casas muito bem arquitetadas e se a gente quiser conhecer um pouco mais é só apertar num desses terrenos vazios. Esse empty lot significa terreno vazio. Show me. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou te mostrar aqui a casa. É só clicar num terreno desse vazio. Que tem aqui as casas um pouco mais elaboradas. Aqui são as casas do mais simples terreno. Frontier Town House. One Bedroom Home. Japanese Retreat. New Tokyo. New From Matrix. Hallway House. Mansion. A Sanctuary. Dark Secret. Geek Heaven. Sim Cinema. Medieval Castle. Pro Skater's Dream Bad. Design Home. Sci-Fi Shadow. Player Design House. Innovator's Dream. Scandinavian House. Ah, eu acho que tem um novo house no final vídeo. Let's collect our XP and Simulian. There's a new mission. Construir o Centro de Ciências aqui, o Laboratório de Ciências. Build. Construir. Breadwinner. Cookburgers. Cookburgers. Your guest's tummy is rumbling and you reach for the cookbook. It reads, Hungry Guest. Grandma Sims, Diagnosis, Burgers. Cook some burgers on a stove. Note, unlock burgers at level 2 of the cooking hub. A gente viu essa missão no vídeo passado. Pra gente poder fazer hamburgers pras nossas visitas. And I think it's Lady Kidd can do this. Because she's already dead. Unlock burgers at level 2 of the cooking hub. Cookbooking, não posso ainda cozinhar aqui. Burgers. Go for drive? Hmm. Let's do this. New quest available. Build a health hub today to gain access to the Grooving Guru quest. New active wear outfits for your sims. The Grooving New Aerobics Hobby. É um centro de saúde, vamos dizer assim. Tipo uma academia, com várias atividades. E nós podemos construir. Também vimos em um dos vídeos anteriores. E fica aqui na próxima missão, após o Laboratório de Ciências. A Stephanie está aí dando uma voltinha. A gente vai coletando a cada esquina. A gente vai coletando a cada esquina. A gente vai coletando a cada esquina. A gente vai coletar e ganha simalianse. Drive and earn simalianse. Stephanie Robinson is driving And Lady Katie is cooking burgers Let's see Clayton Clayton is fine as well He could Had two ladies Lady Katie's house Lady Katie's house Ué, tem um prato ali E ele já chegou pra limpar Lady Katie, deixou o prato ali Ele teve que botar na mesa Pra poder lavar Vamos ler um livro Pop Novel Ele vai lá pra mesa Stephanie já terminou aqui o seu treino Direção Sunflower Let's listen to pop music, latin, indie, electronica, shuffle, sim, fm, hottest, 100, kids Um, let's listen to some mini music Um, let's listen to some mini music Alright, Stephanie Robinson just finished her dance Ok, let's go to Lady Katie's house too But wait, Stephanie Robinson needs a job So let's check it out So let's check it out If it's available If it's available If it's available Are locked So far So accept job Three of them Are fire fighter Os três são bombeiros Quando aparecer novas oportunidades de trabalho Vamos diversificar as profissões Pra não ficar tudo igual Ok, let's go inside Inside the house Handshake Be funny Be funny Be funny Be funny So let's see Okay, Lady Katie já terminou de cozinhar os burgers E comenta aqui as palavras novas em inglês Que você tá conhecendo nesse vídeo Nessa gameplay de The Sims Aproveita e já deixa o like Se inscreve no canal, hein Pra continuar subindo o nível do seu inglês Let's sit now Test complete Call to meal Success The burgers are ready to smell mouth watering Tap a plate and choose call to meal Note The higher Sims cook level The more plates of food they make for each meal The breadwinner is almost done Silver spatula Congratulations You earned a silver spatula Alright We don't need to call them They already here Yes Call to meal But we have to Tap this button To complete this quest To complete this quest This mission Rest your eyes on a couch Circulent Flavorsome Delectable Feel After all that eating Your sim needs to relax and digest Have a sim rest their eyes on a couch After We have to Rest our eyes On a couch 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 Is Sofá E o que você está achando do idioma do jogo até o momento Se está médio, se está fácil, se está difícil Se você está achando de médio para difícil Te aconselho a apertar no primeiro link aqui da descrição para conhecer o método Prático de inglês do T.J. Aslan Jones para aprender totalmente na prática sem se preocupar muito com a gramática Então, se liga aí no vídeo dele, que está no primeiro link da descrição, antes que ele tire esse vídeo do ar, hein? Yes Agora eu entendi o prato no chão Que Clayton limpou agora há pouco Foi o prato de Stephanie Robinson Quando eles comem em pé, o prato fica no chão Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição Let's clean up Ele é de que ele vai para onde? Vai fugir para não limpar? Está feliz que comeu All right, let's go to work now, galera Oh Rest your eyes on a couch, I forgot this Come on, Lady Kate Rest your eyes Cleiton Let's watch on TV Ele está quase dormindo Hey, Stephanie, let's watch TV too Join in Quem é você dessa turma? É o empolgado ou que come e dorme após a refeição? A risada dele é melhor Yes, quest complete Test complete Test complete Rest your eyes on a couch Descansar os olhos no sofá Congratulations You've unlocked the cooking hub Buy new weapons and train hard to unlock new recipes for your Sims, families and friends to enjoy Parabéns, você desbloqueou mais um nível do cooking hub Para comprar novos equipamentos e treinar para avaliar as novas receitas desbloqueadas para os seus familiares e amigos aproveitarem Money grows on trees Money grows on trees Dinheiro cresce em árvore Running low on simoleons Compete money grows on trees Press to unlock this simoleons sprout Yes Vamos continuar essa missão no próximo vídeo Então aproveita e já deixa o like Se inscreve no canal se você quer ver a continuação E continuar ampliando ainda mais o seu vocabulário em inglês, hein Let's go to work now And continue on next video See you in the next video